O Campeonato Paraíso de 2020 já vai começar, divididos em dois grupos, conheça o grupo 1x1, hoje você vai conhecer um pouco mais dos times e dos elencos esse ano de 2020, então fica aqui com a gente, já que você já chegou aqui, já se inscreva-se no canal e deixa aquele like, beleza? Mas antes disso, você quer ficar na beca, eu apresento para vocês a Katsu Camisas, onde você encontra camisas super na moda de heróis e quadrinhos para você, inclusive você pode encomendar qualquer desenho que você quiser, eles fazem para você a camisa, em breve terá camisas alusíneas do Papão e do Leão para você ficar bem bacana, vou deixar o link aqui na descrição do Instagram deles e o contato direto via WhatsApp, beleza? Então vamos para a continuação do vídeo Bom, o primeiro clube que vamos falar é o Bragantino Clube do Pará, que fez uma temporada brilhante em 2019 e agora eles contrataram nove jogadores para compor esse elenco de 2020, integraram também jogadores da base, que foram para a final, que disputaram o Campeonato Sub-20 Paraense Além disso, pegaram alguns jogadores do Parazão aí, o Tubarão vai disputar esse ano, além do Parazão, a Série D e a Copa do Brasil em 2020, então é um elenco que vem se reforçando Se segurou uma base ali, alguns atletas que foram importantes no ano passado, como lateral esquerdinha, também como o meio de campo Marco Goiano, no ataque ali, o Bilal, Mauro Ajudo Teua também Foi um dos destaques do ano passado E o elenco do Tubarão até o momento, que foi dos repassados, foram esse O goleiro, Axel Lopes, Deco Junior, né, e Juan da base, e o Tales também da base Zagueiros, Gabriel Gonçalves, Anderson Alagoano, Rony Taperaçu, Romário, Chacoca, que é da base, e Léo Caeter, também da base do Tubarão Laterais, Bruno Limão, Esquerdinha, Michel, Jackson e Wesley Caeter, também da base Volantes, Paulo de Tarso, Odair, Jorge Pitbull e Targson Maranhão, da base também Meias, Marco Goiano, Rafinha, Chiclete, Wendel, Vitinho e Rodriguinho da base E o Túlio também da base E atacantes aí, o Bilal, Mauro Joroteu, a Canga, Tony e o Vinicius e o Bambelo da base Olha isso, cheio de nomes exóticos aí, no time do Bragantino Bom, analisando o elenco do Bragantino, vai ser um time bem enjoado, como o Ender 2019 Porque manteve algumas peças importantes do time como os meias Marco Goiano, né? E o atacante Bilal, que a gente sabe que é um dos jogadores aí, experiente, rodado nesse Campeonato Paraense Esperamos uma boa campanha do Braga esse ano, no Campeonato Paraense Foi ano passado que terminou em terceiro lugar, ele eliminou o Paissundo até numa disputa, né? Pela, pelo quarto, ali, pelo terceiro lugar, né? Que o Paissundo foi, então, eliminado pelo Independente Enfim, né? Vamos agora esperar muito uma boa campanha aí do Bragantino aí A gente veio aqui, viu-nos aqui na escalação o meia Rafinha Mas achamos que esse meia que tá aqui ainda computado como no elenco Eu espero que seja o mesmo que tava no Bragantino ano passado Mas se transferiu para o Clube do Remo Então, se caso não for o mesmo, né? Nós já estamos fazendo uma correção Aí, beleza? Então vamos agora para a próxima análise E o Castanhal terá no comando técnico o ex-jogador Arthur Oliveira Ídolo do Remo O treinador chega ao clube com a missão de repetir aí o feito E teve em 2019 com o Bragantino Quando conseguiu levar aí uma boa campanha do Tubarão, né? Ano passado aí E ele chega ao Castanhal aí, né? Com um elenco aí bastante experiente aí, né? Que a gente pode citar aí alguns jogadores como O Wino Fazendia, né? A gente pode destacar aí Volante Esquenoma Então tem um pouco aí de alguns jogadores que já passaram pelo Bragantino Então vamos dizer aqui para você como que vem o elenco do Castanhal Para o Parazão de 2020 Aí vem com goleiros Paulo Henrique, Júlio César, que subiu da base Zagueiros, Alisson, TK Rodrigo Reis, Alisson e Lucas Santos Que subiu da base também Laterais PC, Tiborana, né? Leo Rosa, Lucas e Robson Que subiu também da base Volante Eneilso Tchonga Mahmoud Queoma Luiz Felipe E o Marcos Que também subiu aí da base Meias Vem com Samuel William Fazendinha E Dioguinho E no ataque Vem aí o Pecel João Leonardo Marquinhos Paulista Que é da base E também o Sandeone Que veio também Da base O Castanhal recheado de jogadores Da base Para disputar esse campeonato Paraense O campeonato Que é o Parazão 2020 E olha só galera Se você for parar para analisar Do time do Castanhal Tem o João Leonardo Que já fez uma boa campanha Dos anos atrás No próprio Bragantino Chegou ano passado Ir para o País Sandu Mas praticamente Não teve boas atuações Na verdade Ele chegou a jogar Pelo País Sandu De fato Não sei se ele não se destacava No treino Eu não sei dizer Mas enfim Tem aí alguns jogadores Que podem se aproveitar Do time do Castanhal O time do Castanhal Que ano passado Quase foi rebaixado Ficou ali na beira Para não ser rebaixado Esperamos que esse ano Faça o melhor Campeonato paraense Para que Possa aí Continuar aí No Parazão Que a cidade de Castanhal A cidade modelo aí Merece Ter um time no Parazão Na primeira divisão E o objetivo maior Do técnico Arthur Oliveira Como já vem falado Pelos noticiários É que ele quer levar aí O Castanhal Há dias melhores aí No Campeonato Nacional Que vem a disputar aí Um Brasileirão Série D aí Para conseguir uma vaga E também Na Copa do Brasil Que eu acho que É o que todos os times Que estão disputando O Parazão aí Em exceção Os que já tem Algum tipo de divisão Querem esse ano Beleza? Vamos falar agora Do Paragominas Já o Paragominas Apresentou seu elenco Na Arena Verde Local onde manda Os seus jogos O Jacaré que estreou No Parazão Que vai estrear Na verdade dia 19 Contra o Carajás O seu treinador É um velho conhecido Da torcida bicolor Também É o Rogerinho Gameleira Né? Se o Castanhal Vem com o ídolo Do Remo Já o Paragominas Vem com o ex-Pais Sandu Apostando aí No Rogerinho Gameleira Que comandou Alguns jogos Do Pais Sandu Na Série B Do Quando foi Ali técnico Jogou Fez boas vitórias Fez boas partidas Escalou bem o time Então é um cara Que já tem Uma certa experiência Pode dar aí Um bom gasto No Paragominas Que recentemente A gente sabe Que nessas temporadas Que passou aí De 2018 Ou 2019 Não foi tão bem Né? No Campeonato Paraense Mas já é uma equipe Que já vem Vem mantendo Uma certa constância Na primeira divisão Né? E vamos torcer aí Para que tenha aí Né? Né? Um bom campeonato Né? O seu elenco Já conta com 22 jogadores Mas deve ganhar Pelo menos Mais 4 reforços Aí durante a temporada Entre os elencos Né? A gente pode Só destacar aqui Né? O goleiro Redson Né? O zagueiro Ian E o volante Biro E os atacantes Thiago Mandi Elton E Erivelto Aí só falando Somente aí Do Thiago Mandi Né? Que foi uma das promessas De 2018 também Do Águia de Marabá Depois foi para o Sandu Rodou aí Um pouco O Campeonato Paraense Então É... Mais uma aposta aí Que esse ano Esse atleta Realmente ele venha Ali, né? Conseguir Alguma campanha De destaque E consiga manter Na verdade Essa é a verdade Sobre o Paragominis Que tá apostando Muito nesse jogador Bom Deixa eu falar agora Do Itupiranga Né? Que é o atual Campeão da Segundinha Do Campeonato Paraense Né? Que é o Caçula Nesse Parazão Né? O Itupiranga Que pra esta Pra esta temporada Ele contratou Alguns jogadores Só reforçou um pouco Como os laterais Serafim E Hércules Os zagueiros Lucas E o Meia Dock E os atacantes Tony Love E o Danubio Sinceramente falando São alguns jogadores Que já tiveram Alguma rodagem No Campeonato Paraense Já atuaram Por algumas equipes Até da Segundinha mesmo Só que o Itupiranga Ele manteve bastante Um pouco Da base Que disputou A Segundinha Do ano passado O elenco completo Nós não temos Essa informação Até porque A gente não conseguiu Acessar Esse acesso Da informação Sobre o elenco Itupiranga Mas falando em si Do Itupiranga É um time Que tem um ano Né? Praticamente de fundação É um time Que nunca perdeu Uma partida oficial Né? Grava isso Nunca perdeu Um jogo E é um time Que pode surpreender Aí muito Né? Muito Nessa Nesse Campeonato Paraense Né? Então Pode ter certeza Que é um clube Que se formos citar Aqui Como um clube Que pode ali Fazer uma certa Dificuldade Ou roubar Ou beliscar Uma vaga Ali pode ser O Itupiranga Pode ser a surpresa Ser o Jogando no seu Mando de campo É um time Que ainda não perdeu Né? Então Pode ter certeza Que o Itupiranga Da cidade De Itupiranga Pode aí surpreender Muito nesse campeonato Paraense Bom E analisando O que tem de melhor Entre os cinco elencos Que aqui foi apresentado Entre o Bragantino Castanhal Paragominas Brasil e Itupiranga E também o clube do Remo Se você ainda não viu O vídeo do clube do Remo Tá? Você pode assistir aqui O elenco do clube do Remo Já apresentamos um vídeo Separado Durante essa semana Para você olhar Tá? Claro que o clube do Remo Por ter mais condições financeiras É o clube grande Da capital Mas Não está Vai deixar Desejar Né? Para esses elencos Do Campeonato Paraense Né? Tem times aí Que podemos considerar Como o segundo melhor Como o Bragantino Né? Tem um elenco também Bastante interessante Ano passado Ganhou até de times Que estavam na Série B Que no caso Era o Vila Nova Né? Passou por Aparecidência Passou por alguns clubes brasileiros Aí na Copa do Brasil Então É um elenco Que ainda manteve a base É Então a gente sabe que Se for pra citar Favoritos Entre Este grupo Né? Remo e Bragantino Sair na frente E a gente acha Que corre por fora Aí o Itupiranga Né? Como a gente já falou Que é um É um grupo aí Bastante Envelado aí Né? Só que o candidato Ao rebaixamento Ou o time Que pode ter O pior desempenho Entre os cinco Né? Achamos Né? Isso aqui é uma opinião nossa Achamos que pode ser O Castanhal Por ser um time aí Que tem um pouquinho De inexperiência Por ter jogadores Muitos da base Mas Vamos ver aí Se pode surpreender Ou não Mas entre os cinco Né? Fazendo comparativa Porque O Castanhal Ano passado Quase foi Rebaixado Né? Ano passado Ficou em sétimo lugar Então A gente verifica Né? Olhando Por isso Que a gente acha Que É num momento Pode ser O Castanhal Então é isso Galera Do Parazão Né? Nos vemos No próximo vídeo Fazendo a parte 2 Contando um pouco mais Como vai ser o grupo A2 do Parazão Lembrando que são Dois grupos Então vai ter a parte 2 Desse vídeo contando Do outro grupo Faça um tour Pelos nossos vídeos Deixe o seu like Se inscreva-se no canal Para que podemos chegar A esse final de ano Com 20 mil inscritos Né? Já estamos quase Alcançando os 5 mil inscritos Aí E se você quiser Ser nosso parceiro Só nos chamar No nosso e-mail Que fica aqui embaixo Ou no nosso telefone Para contato Vamos deixar aqui embaixo Valeu, tá? Um forte abraço E tamo junto!